Olá a todos, meu nome é Renan Matsuda, eu sou aluno do programa de pós-graduação de física aplicada à medicina e biologia aqui da USP de Ribeirão Preto. Bom, eu sou natural de São Paulo e vim aqui para Ribeirão em 2011 fazer minha graduação em física médica e continuo aqui até hoje. Bom, fiz minha iniciação científica, o mestrado e agora estou fazendo meu doutorado aqui no laboratório de biomagnetismo e meu professor orientador é o professor Oswaldo Baffa. Bom, eu vou contar um pouquinho para vocês o que é o meu projeto e um pouquinho do que a gente trabalha aqui no nosso laboratório. Uma das principais linhas de pesquisa é o desenvolvimento de instrumentação biomédica voltada para a área de neuro. O nosso grupo vem desenvolvendo já tem alguns anos um sistema de neuronapegação, que é o que eu estou apresentando aqui para vocês na tela do computador. A ideia de um sistema de neuronapegação é correlacionar o mundo real, que seria o mundo do paciente, com sua respectiva neuroimagem. Pode ser uma imagem de ressonância magnética, uma imagem de tomografia computadorizada, por exemplo. Com isso eu faço uma reconstrução 3D e eu consigo correlacionar esses dois mundos. Bom, mas para que isso é importante? Uma das principais aplicações da neuronapegação é para intervenções cirúrgicas, auxiliar o neurocirurgião em procedimentos complexos, por exemplo, na redução de tumores cerebrais. Então o neurocirurgião consegue identificar nas neuroimagens aonde é aquela região que ele quer atingir e ele consegue ver no tempo real onde a ferramenta está em relação às estruturas do cérebro. um outro tipo de aplicação sobre métodos não invasivos para estudar o cérebro. Acaba destacar a estimulação magnética transcraniana, que é realizada através dessa bobina. Daqui a pouco eu vou falar ainda mais detalhes para vocês desse método. Vou mostrar primeiro aqui o funcionamento da neuronapegação. A ideia é que eu tenho aquela câmera que está reconhecendo esses padrões que eu fixei aqui na bobina e eu consigo ver em tempo real, eu vou mostrar para vocês, aonde que a bobina está posicionada em relação, claro que eu estou usando a cabeça de manequim, mas em relação à cabeça do meu paciente. Então, por exemplo, eu posso definir uma região que eu chamo de álbum e depois eu consigo reposicionar naquela região de interesse. Então, quando todas as marcações ficam verdinhas, significa que eu consegui voltar naquela minha posição que eu chamei de álbum. É muito importante para a gente saber onde que a gente está posicionando essa bobina em relação à cabeça do paciente. que as movimentações vão alterar a resposta dessa estimulação transcraniana de não invasiva. Bom, eu vou mostrar para vocês ali na próxima sala um pouquinho do funcionamento dessa técnica que se chama TMS e de mais uns outros projetinhos que a gente tem no ar. Bom, pessoal, esse então é o equipamento de estimulação magnética transcraniana, conhecido como TMS. A ideia desse equipamento é eu passar uma corrente muito intensa e também com uma alta vantagem através dessa bobina, que nada mais é do que o enrolamento de fios. Com isso, eu consigo gerar um campo magnético bem intenso, capaz de induzir uma corrente no córtex, ali na superfície do cérebro. Com isso, aonde eu posicionar essa bobina efetual? Um disparo, eu vou conseguir estimular aquela minha região. Então, por exemplo, se eu estiver posicionado aqui sobre a região responsável por controlar minha mão, eu vou efetuar um disparo, eu vou realizar uma contração involuntária. Então, essa técnica, o TMS, ela pode ser aplicada tanto para terapia quanto para diagnóstico. Para terapia, a gente consegue aplicar ela com uma determinada frequência, ou seja, vários pulsos ao longo do tempo, e com isso a gente consegue modular o cérebro, ou seja, ou, dependendo da frequência que a gente aplicar, tornar ele mais excitado ou mais iniquível. Com isso, a gente consegue ter uma melhora na resposta de doenças como depressão, dor crônica, quinnitos. Na vertente de terapia, a TMS é usada também por fisioterapeutas, por exemplo, e também a gente consegue verificar a integridade da via, a via que liga aqui a região do cérebro até chegar no nosso muscular, por exemplo, a mão. Quanto tempo, por exemplo, demora toda essa resposta para eu pensar uma ação e realmente efetuá-lo com meus músculos. Bom, vou mostrar para vocês aqui o funcionamento. Então, esse é um... Esse barulhinho que vocês ouviram é um disparo. Eu posso aplicar, o intuito é aplicar na cabeça, mas eu vou aplicar aqui no braço, em situação periférica, para vocês verem a resposta. Então, quando eu explico aqui, eu tenho essa contração involuntária. Às vezes pega só um dedo, às vezes pega mais de um dedo. A ideia do meu projeto de doutorado é incorporar esse carinha aqui, um braço robótico colaborativo para posicionar essa bobina sobre a cabeça do meu paciente. Então, com isso, eu quero automatizar todo esse processo de estimulação magnética transcraniana utilizando o braço robô dessa maneira. O meu braço vai segurar a bobina e vai posicionar conforme os comandos que eu dou através do sistema de neonavegação, que é o chamado Invesarmos Navigator. Então, Invesarmos que vai falar para a gente onde o robô precisa se posicionar. E com isso, a gente quer garantir uma melhor precisão em todos esses procedimentos que envolvem TMS. Bom, gente, eu agradeço. O intuito desse trabalho é ser, tanto o Invesarmos, quanto o desenvolvimento de cima do robô, é ser um projeto open source, então gratuito, de código aberto, onde qualquer um pode ir lá, baixar, com acesso ao código. Porque a nossa ideia é conseguir difundir o máximo possível tanto sistemas de neonavegação quanto posicionamentos robóticos para diferentes centros de pesquisa e hospitais. Bom, gente, o Laboratório de Biomagnetismo está de portas abertas. Quem desejar saber mais pode entrar em contato com a gente. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado.